Uma coisa, Jean, que eu queria comentar com os nossos telespectadores é que, assim, eu vejo, eu já passei por essa experiência é quando você sabe fazer, mas de uma certa forma você não faz ou você não faz bem feito. E você, Deus fala com você, Deus traz convicção no seu coração que é para você fazer determinada coisa. Às vezes Deus confirma com outras pessoas, Deus usa pessoas para trazer uma palavra para você, Deus fala através da sua própria palavra, suas escrituras, nos capacita, nos habilita para fazer, mas nós não fazemos. Ou muitas vezes a gente diz assim, não é hora não, deixa para depois. E aí sabe o que acontece? Deus levanta uma outra pessoa para fazer, porque Deus está com pressa de que essas coisas sejam estabelecidas e Deus levanta uma terceira pessoa para fazer aquilo que Ele te privilegiou de fazer e a gente não fez. Ou seja, Ele entregou nas nossas mãos e a gente não faz. Aí Deus, pelo seu infinito amor, para aquelas pessoas que vão ser alcançadas muitas vezes por aquilo que ia ser feito, levanta uma outra pessoa para fazer aquele serviço, aquela obra, ou mesmo a função que Deus queria que você fizesse. E aí a gente não faz e Deus levanta essa outra pessoa. E aí vem aquele sentimento, vem o arrependimento, vem a vergonha e você tem convicção que era para você fazer. Mas você se isentou, você lavou as mãos, você ficou acomodado ou como o Rogério falou, ficou na zona de conforto, isso aí vai exigir muito de mim, então eu não quero. E aí, ou seja, nós vivemos numa perspectiva de um corpo de Cristo, Deus levanta outras pessoas para fazer. Agora, nós teríamos o privilégio. O privilégio seria de quem? Nós, de podermos servir e fazer com alegria, mas Deus vai levantar outras pessoas para fazer. E a gente precisa entender também que quando Deus nos cria, Ele nos cria e a Bíblia fala que Ele nos dá dons segundo aquilo que Ele apraz, o Espírito Santo de Deus. Então, eu sempre gosto de pensar na imagem de um quebra-cabeças. Então, vamos imaginar que a gente faz parte de um grande quebra-cabeças. Eu sou uma peça desse quebra-cabeça, você é, você é, quem está em casa nos assistindo também é. E às vezes eu tenho um dom e um talento para encaixar em determinado lugar no quebra-cabeça e eu, por omissão, por negligência, eu acabo não executando o que eu preciso fazer. Exato. E aí, o quebra-cabeça fica faltando uma peça. Ou, às vezes, eu quero ser a outra peça. Exatamente. Eu quero fazer a outra coisa que o irmão faz. E aí, eu preciso de ajuda, porque eu preciso de ser orientado. Porque a gente não tem, muitas vezes, essa macrovisão da coisa, do plano de Deus. Então, o que nós precisamos saber realmente é quem eu sou no plano de Deus, no projeto grandioso de Deus. Eu sou apenas uma peça nesse projeto grandioso. Eu não sou a peça, eu sou uma peça. No corpo de Cristo, eu sou um dos membros. Jesus é a cabeça ou cabeça. Nós somos um dos membros. E eu preciso funcionar. Funcionar. Eu costumo dizer o seguinte, se o corpo de Cristo fosse um carro e Deus me colocasse como pneu, eu ia dizer para mim, você é o pneu do carro. Eu quero é queimar a borracha no asfalto. Eu quero é queimar a borracha no asfalto. Porque se eu for chamado para ser pneu, eu não vou querer ser volante. Eu quero é queimar a borracha. Já que é para queimar a borracha, vamos queimar a borracha no asfalto. Mais ou menos isso. Uma coisa interessante, Gen, que a gente percebe nessa relação de ajuda, é quando Deus nos estabelece como um ajudador ou parceiro dele. Essa é uma coisa interessante. é quando nós precisamos de ajuda, muitas vezes nós estamos precisando de parceiros. Alguém que vai estar conosco para fazer alguma coisa que ou eu não faço bem ou eu não posso fazer. Quando nós olhamos Deus nos colocando como seu parceiro, por opção dele. Então, Deus poderia liberar a palavra e evangelizar o mundo todo em um segundo? Poderia. Deus poderia vir em sonhos e se manifestar em sonhos ou em revelação, em visão, para todos os homens na face da terra? Poderia. Deus poderia fazer tudo isso de uma maneira instantânea e rápida e eficiente. Mas apesar disso, Deus conta conosco. Não é porque Deus não pode fazer. É porque Deus preferiu nos fazer parceiros dele. Isso coloca uma responsabilidade sobre nós e eu tenho uma impressão na minha alma que enche de prazer o coração de Deus quando nós nos alinhamos a esse propósito dele. Então, muitas vezes, a questão da ajuda, então, eu preciso de ajuda? Por que eu preciso de ajuda? Não é porque eu tenho uma necessidade somente, mas é porque o outro sendo convocado como ajudador vai se sentir valorizado. E eu acho que essa é uma visão extremamente importante. É verdade. Quando você delega a responsabilidade para alguém ou pede ajuda a alguém, você está confiando naquela pessoa, você está delegando a ela responsabilidades, você está delegando a ela autoridade, você está dizendo para ela, eu confio em você, eu sei que você pode fazer e sei que você, podendo fazer, vai estar junto comigo. Exato. Eu não vou fazer a obra sozinho. Você, estando como meu ajudador, vai ser junto comigo aquele que vai alcançar o propósito de ver a obra realizada. Acabem. Acabem.